Gata, traga desse back Doce Boy, roubei o Max Eu te segue igual um flash Minha gangue não dá perdão Doce Boy tá na emoção Isso aqui não é ficção Pios por toda minha mansão Cê vai dormir mais cedo se não for da minha gang Essa bota é insaciável, ela sempre tá com sede Para com esses fake, isso sempre me ofende Tô fumando uma tronca que até já vi doente Pego o cash, faço isso, dou umas bolas no rachis Tenho os ópios na minha bag e essa merda me acalma Entendi porque a surpresa, mano, já vem de minha alma Eu já tô correndo tanto que meu pulso tem uma falta Pego o cash, faço isso, dou umas bolas no rachis Eu faço plug o dia inteiro, mano, eu nasci pra isso Se vier, fala merda, nego, eu vou te dar um sumiço Sem tanto peso nas minhas costas, isso é culpa do Marcinho Seus manos são falsos, tipo um holograma Não chora do meu lado, sabe, odeio drama E ela fala que eu sou louco, mas quer vir sentar de novo Só porque eu tô de voo Faço pra mudar de vida Não vai dias, biques caindo na conta Quase todo dia, essas drogas, quero elas De design na favela, parte jogando na pepeca Por ninguém que tem número Eu sou plug, ela sabe bendice Sempre ocupado, não corre sinice Fazendo a brava, fumando a da pura Você é quebrado, sempre foi valido Minha vista tá pesada, já lancei uma double X Joguei teu tênis no fio, muito feio aquele Air Max Tô de profecia do ano, eu tô fazendo a profecia Vou passar de nave linda, junto com a minha mina Minha vista tá pesada, já lancei uma double X Joguei teu tênis no fio, muito feio aquele Air Max Tô de profecia do ano, eu tô fazendo a profecia Vou passar de nave linda, junto com a minha mina Ya, 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 tá tranquilo, favorável, tô com grana pra gastar Ya, 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 olhando pra tua bunda, eu jogo fumaça pro ar Ya, 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 ya